Continuidade dos fascínios de grupos medievalescos Continuidade dos fascínios de grupos medievalescos Ideias feitas, doutrinismos, inculcações O que você quer? Isso vem da medieval Então, por exemplo, tem mais de mil anos E essa coisa às vezes vem com a pessoa Como é que surge assim esse movimento de fascínio de grupo Que de uma hora para outra um monte de gente Não, tudo é feito assim A vida, a maioria tem a fascínio de grupo A seita é um fascínio de grupo A religião é um fascínio de grupo Certas escolas, por exemplo, muito fechadas As herméticas são fascínio de grupo As iniciações são fascínio de grupo Os fã-clubs são todos na base de fascínio de grupo Os happening que tem Daquele povo que faz ola faz assim Aquilo é fascínio de grupo Tudo é A arte está cheia de fascínio de grupo Tudo de gente boboca Agora a base disso é emoção? Tudo é emoção A emoção de bicho Está comandando esse povo todo Por exemplo, vocês já viram o ola? Vocês querem a maior fascínio de grupo que é esse? E o happening? Por exemplo, aquele negócio que você pega milhares de pessoas Sob a influência da cocaína Se você chegar lá perto, você já começa a sentir É igual certas boates que tem aí Aquelas boatonas Do jeito que tem na Europa Você chega assim, olha e fala Bolas aqui, tem mais de 800 pessoas pulando É muito pior que o carnaval do Rio, que eu conheço Muito pior Negócio terrível De vez em quando eles mostram os filmes nesses lugares É só olhar Aquilo ali tudo, o que é? Fascínio de quê? Fascínio da baratosfera Não é só do grupo Da baratosfera, está tudo envolvido E você olha Quando você consegue Porque o ambiente é difícil Mas pela que é a evidência, você vê Lá tem mil pessoas Tem cinco mil, como se é Tudo chupando Os vampiros E às vezes gente bonita Lindérrima Com as moças de fechar o comércio A hora que ela passa Mas tudo Está tudo alterado Você sabe, estética é uma coisa muito relativa Está cheio de gente lindérrima Nos hospitais de psiquiatra Bom dia, seis da matina E não se esqueça Consciência Intrafísica Seja uma pessoa cética Otimista e cosmoética